Tomei Savoia, Sabemis, Brasil e Rússia pra vocês, Bratani, é agora, hein, yo, 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 perva e miesta, Cruc Pachota, Litter Bowl, Master Sporta, Yabrasia, Mamaya da Perva, Ahuiena, Bratani, Ahuiena! Já приехal v Gosti, e tuta zlan svaim, Vladimir dá mne pasport, tipei já graždani, Pagara dam, shagaju, já milia zemiliju, tipei ljublu Rasiju, takže, ka Brasiliu! Tomei ahuiena, tu se ahuiena, Kremil é ahuiena, vodka zemis! Tomei ahuiena, tu se ahuiena, Kremil é ahuiena, vodka zemis! Tomei 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 ahuiena, vodka zemis! Sabi Miss, número 10 Sabi aqui, Sabi Messi Eu na esporte, no rango branco Tem ainda perguntas, quem é o mais novo? Eu играo em fórvarda em sua equipe Autógrafo, pásporeto e gulbana, pomada Nós победores de qualquer campeonato Cumbia do mundo, minha roupa é prada Eu, Môscva, столiça мира, full-on дом de vistas Salam, shalom, baza, bni hao, ola, namaste Rado a todos, Tomer, como é? O***, Sabi O*** Eu amo a rosa, aqui é o*** O***, 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 o*** Eu amo a rosa, aqui é o***, 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 o*** Quem é o campeão? Eu, eu, eu Quem é campeão? Eu, eu, eu Quem é campeão? Eu, eu, eu Vai Brasil, vai Rússia, Guiano Blu Terracia Hey, 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 hey